Música Rapaz Mano, toda vez que chega um negócio do Instagram, eu levo um susto Mas tá bom Coringa é melhor, tá bom Vou chegar lá, relaxa Ó, dei uma cacetada aqui na frente Do lado esquerdo, do lado direito Nossa, aqui eu dei uma cacetada mesmo E aí? Entregou? Entregou? Rapaz, só falta ele pegar uma, sacar uma arma agora Entreguei, entreguei, calma E agora? Vai, só falta ele sacar uma arma Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Só falta ele sacar uma arma e falar assim Passa o carro, vou pegar e falar assim Vambora Saiu do expediente? É, não, não sai não, né? Ah, então tá bom Ó, tô na banguela Vambora Pra onde você foi eu vou É, isso aí é foda Mas eu não sei onde tem bar Vamo lá, vamo lá Não, não Sei, 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 sim Vambora Vambora Pega o pai empinando aqui de Mustang, papai Ó, ó, ó Pega o papai empinando aqui É, guerreiro Toma Opa Ninguém viu Eu vou no grau junto com ele Que louco A gasolina tá acabando Puta que pariu Que gasolina na cara do caçamba Mano, mas não andamos nem duas esquinas Já tá na metade O que que é isso aqui? É o... Caramba, que susto É o... Como é que é o nome? É o... É o GTR do... Do Renato Garcia? Renato Stravia? Nu Ó Tô gostando Tô gostando Quase quebrou a árvore ali Eita porra Mas sou o carro do cara do... Quem? Tu nem é, mãe Tá louco? Não vi nada? Aqui tá dirigindo Rapaz, tá louco Ó, vai dar um zero Calma aí, calma aí Vou tentar fazer um bagulho aqui Diga Dá um zero aí na moto Calma aí com grau Não tem o carro Ai Não deu, não deu, não deu Volta, volta, volta Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver Rapaz, quem que é você? Aquele youtuber lá? O Renato Stravia? Não, mano Eu sou o... João Travolta Sabe quem é o João Travolta? Tá, pega Ele deu um zerinho em mim, viado Tá Tá Rapaz, o que que você tá fazendo no iFood, mano? Não, pô Eu vou sair, pô É porque eu acabei diante Cheguei na cidade Não, não, não Teus DOT é diferente, irmão Pode passar disso aí Meu DOT é dar tiro, meu Eita, pega Ó, ó, ó Como ele vai Ai, não Calma aí, calma aí É, vai Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Não, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vai Vamo embora Tá marcado pra tu ir já Eita, vai Tá nada Tô empindo o carro, então, vai Onde que é? Só vai Sobe aqui, ó, vem cá É aqui? Meu Deus do céu Comigo Tá, pra cá Mano Rapaz, eu tô achando que ele Mano, é só eu que tô achando que ele vai me assaltar, gente Vocês também tão achando isso? Sim ou não aí no chat, mano? Não é possível Cara, eu tô sinceramente achando que o cara, tipo assim Ele tá dando uma de boa comigo Tá suave Mas que ele Tá, pega Tá acontecendo, menor Ai, ai, minha bunda Ai, ai, ai Vim pela IUNI, gente Ai, cara Você vai me assaltar não, né Desgrama? Não, tá doido, véi Eu, hein Pô Carnaje Aí que tá o problema Eu vou deixar o carro aqui Mas não dá pra pegar e trancar E agora Aqui no GPS Tá falando que o bar é aqui, né Cadê o bar? Aqui, ó Aqui, sua flor É Rapaz Onde que o cara entrou? Tá, peraí Tá, aqui tem Não, aqui não pode ter Se aqui tiver Tá, é só aqui Tá, pega Você tá me ligando, desgrama Tô, tô É porque você não tinha entrada, rapaz Ah, calma Rapaz do céu É, é um bar particular Que eu nem sei de quem é essa porra Ó, já vi aqui Já vi aí que o João do iFood aí Tem teclado mecânico Nossa, como eu odeio o pessoal Que fica Tá, 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 tá Mas tá bom É, tu não tem não? Lógico que não Você tá ouvindo, ó Tá ouvindo alguma coisa? Ó Quem disse que você ia teclado? Eu não sei nem o que que é teclado Que isso? Isso é É estalo de dedo É porque eu estalo muito dedo, ó Deixa eu ver Deixa eu ouvir Fala Ó Pera, ó Eu tô estalando dedo Rapaz, você é meio quebrado Não, é porque É muito tombo de moto Ah, entendi Não, tranquilo Então eu vou tomar umazinha aí Toma aí Pega aí Tomar uma? É, pega aí É caro, tá? 45 pau? Que isso? Tá caro esse bar Tá caro esse bar Esse bar tá caro Não, beleza Vou comprar Mas, pô É, é O preço é isso aí? É, meu amigo Tá, pega É, meu amigo Ó, chapou no coco Vambora, chapou no coco Mano Quero até sentar aqui Pô, pelo amor de Deus Eu vou contar um pouco da história da minha vida Tá, vai lá Mas, peraí Tem que dar concluída aqui Senão não dá pra sentar Como é que eu sento aqui nessa parada? Pô, eu tenho uma coisa pra te falar Nem eu sei É, mano Tá em pé mesmo que não vai ficar A gente vai até pegar outro Mano, negócio é o seguinte Cara, faz quanto tempo mesmo que você tá aqui na cidade? Dois dias, mano Dois dias, dois dias Dois dias só? É, dois dias Ah, eu vou falar isso Mas também só dois dias Tô bebendo também ali e aqui Que que é, que que é Vou falar Fala aí, rapá Tá Fala, meu irmão Mano, a parada é a seguinte A minha história Eu tenho certeza que não é nunca E nunca vai ser tão complicada Entendi Rapaz Compreendo, mas entendi Eu tava numa antiga cidade Correto? Na antiga cidade Eu tinha um filho Que pariu, hein? Era milionário Mas quase meio mundo Tava atrás de mim Mas era milionário Mas era milionário Mas era milionário Exatamente Tá ligado? Aí eu cheguei nessa cidade Descobri que os caras Que tavam atrás de mim Vieram pra cá Vai tomar mais uma? Dá com o dinheiro, hein? Rapaz É mais fácil Eu morrer bêbado Do que Voltar pro hospital Santo É, é verdade Então vamos ver Chá, pau, coco Com certeza Comprou logo duas Vai Aí a parada é a seguinte Eu entendi Que o pessoal Que tava na outra cidade Tá aqui? Cada um do nada Me abordou lá no McDonald's E queria os 50 mil Lá que eu te falei Mas quem que é os manas Que tá aí? Quem que é os manas? Rapaz, não sei Um deles é o bruxo Ronaldinho Ah Obrigado Opa, foi mal Eu acho E você conhece ele? Não Eu já vi ele uma vez Rapaz, ontem ele tava com o Matu e de E com o Pogba E com o de bala Você viu isso? Não Ontem eu tava sem frego E tirava selfies os caramba Agora eu queria saber Como que eles estavam lá em Paris E do nada eles brotou aqui Ah, porque eles são Sei lá Os caras são foda Ah, é o bruxo Não é possível É feitiçaria É, mas Tudo, mano O que que tu pretende trabalhar na cidade? Tu só quer ficar assim Bebendo mesmo? Meu Deus do céu Para Não, aí Ei Calma que deu um AVC aqui A parada é a seguinte Aí É Cara, eu não consigo entender Mas o pessoal veio buscar a dívida pra cá? Pelo que eu sei Porra, não pode fazer isso, tá ligado? E eu falo o que pra eles? Ah, porque essa dívida você fez aqui Ou foi na outra cidade? Não, eu fiz na outra cidade E os caras já chegou me intimando Falando que eu tinha que pagar Não, não vai apagar nada não Tá E você tem peito pra chegar neles e pegar e falar isso? Não, vou ter Você vai ver? Rapaz Os caras são armados E tu aí? Rapaz, eu adorei você Tá solteiro? A coisa que eu mais fiz na minha vida é trocar tiro Nas outras cidades, tá ligado? Não, eu vou fazer o seguinte Irmão A parada é a seguinte Eu te prometo duas coisas Um, que eu vou pegar aquela Sarah Ah, até eu, meu filho Não, você não vai pegar Quem vai pegar vai ser eu, cacete E dois O dois eu não sei Se eu vou morrer ou se eu vou matar os caras Mas que eu vou pegar a Sarah Eu vou Não vai morrer não Se até Ó, se até É sexta-feira aí, tá ligado? Nada Se eu já tiver feito as paradas minhas aí Eu já Eu já consigo te ir Peraí, que tipo de parada? Nada ilícito não, mano E quem tá falando de ilícito aqui? Eu vou virar policial só Só isso Não, aí também não Não, não, não Aí para Que isso? Eu tô Eu tô trocando cerveja aqui com o policial E falando de merda Eu sou policial E daí? Não sou policial Ainda Tá, e aí? Ah, e aí o quê? E como é que fica? Como é que fica o quê? Ué, caramba Ué? Eu tô falando de você Você tá falando que faz merda E aí do nada você vai virar policial E eu tô falando que eu faço merda Onde é que eu falei que eu fiz merda? Não, graças a Deus não, mas Não A coisa que eu mais fiz é trocar tiro A coisa que eu mais fiz nas outras cidades É ser policial Não, mas tá suado Eu sou um cara Correto Não Depende Ué, mano Que tipo de policial é esse? Não, correto eu sou Mas eu não sou Porra, mas também não dou mole pra qualquer coisa, tá ligado? Não sou um salzinho de bosta também Entendi, entendi, entendi Mas eu sou um policial honesto, tá ligado? Tá, então pelo que você tá me falando Você vai virar um policial corrupto Não Acabei de falar que eu sou um policial honesto Só que eu sou meio boladão, tá ligado? Não é qualquer coisa que eu quero aceito Corrupto? Não Boladão Eu sou boladão Como é que é um policial boladão? Ah, um policial Um policial boladão é... Como é que eu vou dizer? Um policial boladão É um policial que não faz merda E quando ver merda vai dar tiro mesmo Eu sou um policial boladão É, então peraí Então Se você é um policial boladão Eu tô aqui agora Tipo assim Falando merda pra você Então você vai dar tiro em mim Ou você vai me bater? Não Não Não, porque você não fez nada Você não sou policial Rapaz, as tuas condutas Tá muito estranhas Irmão A única coisa é Eu vou virar policial e é isso Não, tranquilo Tranquilo Tá, então Tá Então Tá Eu sou policial que caça bandido até o inferno Pronto Maravilhoso Ah, então Porque eu conheço muito de bandido Então Porque bandido Se eu tô na cidade aí Ver o maluco fazendo merda contigo Eu vou caçar ele até o inferno Rapaz, você faria isso por mim? Eu tô me sentindo agora uma deusa Uma cinderela Cara, esse sapatinho teu aí, vai É muito Hype Ele é do Baby Sharp Tá ligado? Uhum Vamos tomar mais um Vamos Não tô entendendo não Mas eu acho que esse cara aqui Ele é meio Ah O que você acha, Chate? Ele corta meio pros dois lados, mano Mas como ele vai virar policial Então eu vou ficar de boa Vou ficar na minha Rapaz Mas não vale a pena Não vale a pena Não vale Dá dinheiro? Rapaz, pode dar dinheiro E dá ela também Mas não vale a pena Por quê? Eu Rapaz, eu sou igual capeta Eu vim aqui na cidade Eu vim aqui na terra Pra roubar e destruir Igual capeta, Fai Entendi E ele é o pai da mentira Vamos ver o que tem nesse bar aqui Vamos embora A Sara Que Sara? Nada não A Sara lá É, bem bonito, né? Ó, a oficina do lado de um bar, né? Maneiro Rapaz, deu até eco O que você pegou e falou aqui Que eco? Fala aí, fala aí Não, deu eco pra caramba Rapaz, é bem espaçoso aqui É bonito, né? Olha só Arte rupestre aqui, ó Bonito É daqui pra melhor que eu quero É bonito essas fotos aqui, ó É, mano É, top Oi Preciso ir no McDonald's, irmão Isso eu vou morrer de fome, velho Rapaz do céu Aí você tá falando com o cara Que não pode ir no McDonald's Não, mano Não sabe, o cara tá lá Tá, não é pra fazer o teste Bom Eu tô com Não, não, não Eu tô com o Mustang GT Se o cara vier atrás Conseguir acertar o pneu Mano, ele pode pegar a minha cabeça Porque não é possível Rapaz, você tá pra frente mesmo, hein, guerreiro Não, você tá diferente mesmo Deve ser essa aí, rapaz Não, eu Toda? Rapaz Pra que? Pra entregar E ganhar quanto? Eu já te falei Ganha porra, né, mano Então pra que eu vou virar? Porque você tem uma moto Que moto que eu tenho Que eu não tô sabendo? Ah, e a CG lá Que eu ando E o Raio Velho lá Pelo que eu tô vendo Não é nem tua, né? A menina não é Porque é da imprensa Mas eu ando nela E é de graça o salário? A moto não Olha Tá, pega Roubaram meu carro Que porra é essa? Que porra é essa? Roubaram meu carro Ai Tchau Tchau Tchau.